Boa noite. Vamos ver se agora para de travar. Boa noite. Oi, Renata. Vamos ver se agora dá uma melhorada, que estava travando demais. Eu vou falar mais devagar, tá? Para tentar amenizar esse atraso aí que está indo para vocês, tá bom? Ai, melhorou. Boa noite. Que bom que melhorou. Que bom que melhorou. Ai, estou ouvindo bem agora, então tá bom. Ó, vou revisar então rapidinho com vocês, tá? Eu vou usar três corantes soft gel, que ele é só para chantilly, embora a Fábio tenha uma linha maravilhosa, que a gente pode usar, né? Ele é um corante universal, que é o Neo Color, ó. Vou pôr bem pertinho para vocês verem. Essa pode usar em qualquer um. Chantilly, pasta americana, chocolate, né? Glacier real. Esse aqui é só para o chantilly, tá bom? Então, eu vou usar essas três cores, amarelo, gema, marrom e preto, tá bom? E para pintar nosso bolo, esses quatro, que eu já tinha falado para vocês sobre o álcool de cereal, né? Que é a solução alcoólica, que é maravilhosa. Ela é oito vezes mais eficiente do que as outras que estão no mercado. Ela ajuda a não entupir a nossa bombinha, que vocês sabem que bombinha é terrível, né? E eu vou usar essas três cores, ó. O marrom, o dourado antigo, para dar um leve brilho. Então, assim, a base da pintura é marrom. Eu vou usar o dourado para dar um brilho e o vermelho, que é o marsala, que eu escolhi hoje, só para dar um fundinho, tá bom? Bom, boa noite a todo mundo que está falando boa noite. Sejam todos bem-vindos. Ó, vai ficar um pouquinho atrasado, mas se der para vocês entenderem, ok. A internet na região que eu moro, ele é bem complicado. Eu já mudei já duas vezes, né, de internet. Já tenho uma internet super power, mas mesmo assim, ainda às vezes atrasa, tá bom? Esse chantilly, eu bati ele, tem mais ou menos uns 30 minutos, tá bom? Ele tá bem durinho, bem poroso. Esse é o objetivo, que nesse começo ele fique bem durinho, bem poroso, tá? É com ele que eu faço as minhas contenções, ó. É bem poroso mesmo. Deixa eu pôr mais pertinho, para ver se dá para ver. Ó, tirar a luz. Eu vou pôr ele aqui na minha panelinha. Ele é um chantilly estabilizado, tá? É uma receitinha que eu dou nos meus cursos. Então, para quem estiver assistindo, estiver interessado em um curso presencial, onde você vai aprender desde a massa ao recheio, pode me procurar. Para quem não segue, o meu Instagram é arroba, santa gourmet underline doces. Eu vou pedir aí para a minha filha deixar aí para vocês o arroba, tá bom? Boa noite, mãe! Ó. Eu vou colocar em duas panelinhas, porque uma só não vai ser o suficiente, tá? Porque o bolo é um pouquinho mais alto, e ele tem um formato que vai usar bastante chantilly. Então, eu vou pôr um pouquinho aqui, e um pouquinho aqui. Acho que esse tanto já dá. É, como eu explico para as minhas alunas, chantilly nunca pode ficar fora da geladeira. Mesmo enquanto você está decorando alguma coisa, né? Mesmo nesse tempinho mais frio, eu não gosto de deixar ele fora da geladeira. Então, eu vou colocar ele aqui, esse chantilly, já na geladeira. Eu percebi que minha sobrinha Bruna entrou. Ó, então, eu deixei esse tanto aqui, ó, tá? De chantilly. Quase metade do litro que eu bati, tá? Tem quase metade aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou primeiro fazer um fundo mais para o amarelo. Tá? Então, ó, coloquei uma quantidade generosa. E vou pôr só um pouquinho do marrom para dar uma fechada nessa cor, tá? Porque eu não quero o fundo todo marrom. Eu quero ele mais clarinho. Porque eu vou dar um fundo marrom mesmo com a pintura. Ó. Lembrando que toda vez que eu for hidratar o meu chantilly, se eu tenho que dar uma cor nele, primeiro eu dou a cor, depois eu hidrato, tá? Então, aqui, ó, eu só tô dando um fundinho para ele, que ficou um puxado quase para o mostarda, tá? Mas ainda mais marronzinho do que para o amarelo, ó. Eu vou misturar mais para poder mostrar para vocês. Ó a corzinha que ele ficou. Dá para ver aí, né, ó? É atrás do negócio, olha. Hã? É atrás. Ah, é? Não adianta, então. Ó. Era exatamente a cor que eu queria. Então, foi o amarelo gema com o marrom. Como a pigmentação dos produtos da FAB é muito rápida, ele pega bem rápido a pigmentação, você não precisa ficar agregando muitas vezes o corante, tá? Ele pega rapidinho. Para as minhas encomendas, eu não hidrato o meu chantilly com água. Como a gente vai fazer um pouco feio, que eu hoje, eu não vou ficar hidratando com leite condensado, tá? Mas eu hidrato, na verdade, o chantilly com leite condensado, tá bom? Então, aqui nesse facinho, só tem água, tem temperatura ambiente, para a gente poder hidratando esse chantilly. Para ficar mais bonito, mais lisinho, mais fácil de espatular, tá bom? Bom, haja braço, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode ir perguntando. A internet precisa ser estabilizada, eu vou ficar esperando. Ó. A massa primeiro, quando você colocar água, porque senão você vai espirrar água em você, tá? Sempre batendo, para tirar o ar do chantilly, ó. Mais um pouquinho. A massa antes de bater, senão vai ficar espirrando. E já espirrando. Então, hoje, eu estou hidratando com leite, tá? Mas eu gosto, nas minhas encomendas, os meus clientes já estão acostumados com leite condensado. Tá bom, Laura? Já ficou mais hidratadinho, tá vendo? Tinho de pico, ó. Agora, eu vou colorir esse restante. Lembra a quantidade do amarelo? O amarelo é um pouco mais. Amarelo gema, ó. E um pouquinho só do marrom, para dar um fundinho. E aí, você já vem com a água. Que, no caso, aqui eu estou fazendo com a água. Mas lembrando que, nas minhas encomendas, eu uso leite condensado. Tem confeiteira que usa o próprio líquido, tá? Não tem problema também. Hoje, a gente vai fazer um bolo fake. Então, para não ficar gastando muito leite condensado, eu estou fazendo já com a água, tá? Vocês confeiteiras sabem que o leite condensado está a preço de ouro, né? Então, para a gente não ficar gastando muito, como eu vou desmanchar. Ó, ele já está bem lisinho, tá? Bem firminho, mas lisinho, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mesma cor que eu fiz lá, tá bom? Vou deixar esse aqui de canto. Vou usar esse aqui primeiro. Cadê meus saquinhos? Eu gosto já de deixar todos os saquinhos preparados. Isso facilita bastante, tá bom? Então, eu já deixo tudo que eu preparei de chantilly, eu já deixo já no saquinho. Fico até cansada de tanto se mexer com chantilly. Ó. Deixa eu já dar mais uma misturadinha. Já vou deixar aqui, ó, tudo. Eu evito de deixar o saco de confeitar muito cheio, tá bom? Porque eu acho que isso dá uma firmeza maior para a gente. Então, eu não encho muito para a gente ter a firmeza maior na hora de depositar o chantilly. Eu gosto de usar esses saquinhos de confeitar mais fininhos, porque eles são mais molinhos, né? Mais botosinhos de depositar o chantilly, que é barba. Então, é mais fácil para usar. Aqui já utilizei tudo. Vou pegar o outro. Hoje, no final da live, eu não vou cortar bolo, porque eu não tenho bolo verdadeiro hoje. Hoje nós temos um bolo feito, tá bom? Hoje eu vou deixar os dois saquinhos aqui. Aqui está nosso bolo fake. A medida desse, para fazer essa decoração, ele precisa ser um pouquinho mais alto, fica mais bonito, tá bom? Então, aqui eu tenho um bolo fake de 10. Aí, eu peguei mais 4 centímetros de outro e coloquei aqui em cima. Então, ele ficou com 14, 15, tá bom? Aí, eu embrulho ele sempre num papel filme. Isso é legal para quem está começando agora, para eu ficar treinando, né? Eu ensino as minhas alunas a fazer isso. Deixar sempre um bolo feito, colado na quequê, que é boidinho, para treinar, tá bom? Ó, um pedinho só. Eu corto aqui. Para a gente começar a depositar esse chantilly. Eu vou depositar o chantilly como se fosse um bolo liso. Então, eu vou depositar todinha a parte de cima para baixo. Só vou depositar, tá bom? Como que eu faço? Só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu gosto de encostar aqui. Aperta e vai girando, tá bom? Conforme você aperta, você gira. A Kátia Lima entrou. Eu quero dar um beijo especial para a Kátia, tá bom? Porque ela foi uma das mais incentivadoras no começo. Eu morria de medo de fazer live. Eu já tinha feito programa de TV ao vivo e tudo mais. Mas live, para mim, era um terror. E a Kátia foi a que me incentivou bastante. Aí, logo, teve a parceria com a VM e tudo mais. Depois veio a da FAB. E aí, isso foi me destravando. Tá bom? Ó, perguntaram qual a receita desse chantilly. A receita do meu chantilly... Eu ensino, na verdade, nos meus cursos, tá bom? É uma receita bem bacana. A Renata, que está aí, que é minha aluna. Acho que foi uma das que eu vi, que são minhas alunas. Mas pode dizer com clareza o quão bom são essas receitinhas. Essas, na verdade, não são receitinhas, né? São dicas que eu vou dando. Mas ela é muito boa. É assim... Depois que eu comecei a trabalhar com esse chantilly estabilizado, nunca mais eu tive problema de chantilly... De decoração não chegar bonita na casa do cliente. Ela é maravilhosa. Ó, então, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu vou encostar e vou apertando. Tá bom? Ó, girando e apertando. Uma coisa que eu brinco bastante com as minhas alunas durante a aula... É assim... Elas têm... Todas as nossas confiteiras vemos os vídeos na internet, no YouTube, nas lives... E aí, muitas vezes, esse vídeo está acelerado. Então, esse processo não é um processo rápido e acelerado. Tem que ter cuidado, né? Porque é isso que vai formar bolha no teu bolo, que vai ficar mais fácil para você poder alisar o bolo. Então, é com cuidado, é com calma. Tá bom? Ó. Aperta e gira. Aperta e gira. É claro que quando você está nas suas encomendas, fazendo tudo mais rápido, né? Você já pegou a habilidade para fazer isso, beleza. Mas, nesse comecinho, o importante é você depositar certinho esse chantilly. E não deixar nenhum espaço, tá? Ó, se vocês observarem aqui, não deixa nenhum espaço entre um e outro. Tô até levantando por conta das... Das mensagens. Gira e prende. Vai direto para a tela de cima, tá bom? Gira e apertando. Na parte de cima, aqui em cima, não precisa depositar muito chantilly, tá? Mesmo se for um bolo verdadeiro. Por quê? Porque a gente vai fazer um acabamento com chocolate ralado, né? Para imitar aí uma terrinha. Então, não precisa ser tão caprichado de chantilly aqui em cima. Tá bom? Deixa eu só limpar aqui minha mão e a gente vai começar. Se fosse um bolo espatulado liso, esse era o momento de eu começar a espatular aí. Mas não é. O formato do nosso bolo é de vaso. E vaso é mais fino embaixo e mais grossinho em cima, certo? Então, nós vamos deixar ele nesse formato. Eu vou depositar mais chantilly nessa parte de cima. Então, eu faço mais uma camadinha aqui em cima. Mais outra. E vou fazendo para deixar mais gordinha na parte de cima. Tá? Ó. Mais gordinho. Já tá quase unindo ali embaixo. Até a metade mais ou menos. E vou de novo aqui em cima. Lembrando que a parte de cima senta mais gordinha no vaso, tá? Ó. Mais um pouquinho. E mais um pouquinho aqui. Prontinho. Eu gosto de começar com o bolo pela parte de cima. Então, eu só vou ajeitar essa minha parte de cima, tá? Ajeitei. O que que eu vou fazer? Trava o braço pra poder ajeitar melhor em cima. Trava e só gira a bailarina, ó. O braço fica parado e a bailarina girando. Então, limpa a espátula e recome-se. Tá? O lado, entende? É o lado que pra você é mais fácil. Tá bom? Ajeitei a parte de cima. Quando eu quero um bolo retinho, eu tenho que pôr a minha espátula certinha assim pra poder espatular esse bolo. Esse é aquilo que não pode fazer no bolo reto. Eu vou tombar a minha espátula, ó. Ela está tombadinha. Deixa eu ver se desse jeito dá pra... Ah, desse jeito dá pra ver melhor. Ela tá tombada. Então, eu tombo ela e vou, ó. Giro, giro, giro. Tombadinho. Tá faltando bastante chantilly ainda aqui no meio. Tá? Vou depositar... Deixa eu pegar mais aqui. Pera aí. Vou depositar tudo aonde está faltando. Nesse meinho aqui, ó. Quando você passa a espátula, você tem um parâmetro da onde está faltando. Então, fica mais fácil pra você poder arrumar. Tá bom? Reposita mais um pouquinho. Pra gente repassar a espátula. Vamos lá. Espátula limpa. Tomba ela. E giro. Tomba. E giro. Assim, já dá pra você ver aonde está faltando. Fica até mais fácil pra poder ficar aonde está faltando. Mas ele já tá com formatinho de vaso. Mais um pouquinho aqui. Aqui. Parece trabalho até de pedreiro, né? Que a gente usa uma espátula aqui, ó. Pra poder ir preenchendo aonde está faltando. Um pouquinho aqui. Aqui. Eu acho que agora foi. Eu gosto sempre de deixar a minha espátula bem limpinha pra voltar pro bolo, tá bom, ó? E aí, voltou. Só falta um pedacinho aqui, ó, que ficou. Antes de continuar a lateral, eu vou arrumar a parte de cima, né? Porque sempre fica, ó, um pedacinho pra você arrumar. Arruma aqui em cima. Lembrando que em cima não precisa se preocupar tanto de deixar lisinho. Fala, filha. Perguntaram se isso é buttercream. Não. É chantilinho, tá? É um chantilinho estabilizado. Ele não é um chantilly batido normal. Ele tá estabilizado. Pra ficar bem lisinho, pra ficar bem fácil de vocês poderem espatular. Olha. Beleza? Vou só arrumar as quininhas dele aqui em cima. Pra gente começar a dar... Pra parecer mais ainda um vaso, ó. Eu tiro as quininhas. Nunca volta a sua espátula suja pra fazer a quina, tá? Você sempre limpa bem a ela. E volta. Eu falo pras alunas que é um processo de um, dois, três. Um no bolo, dois na panelinha, três no paninho. Tá bom, ó? Sempre limpando. Tem gente que faz de trás pra frente. Tanto faz, tá? Na pressa eu faço na frente, eu faço atrás. Aí não tem tanto problema, tá? A parte que vai aparecer, eu já faço aquele espiral. Mãozinha parada, boa, que gira. Ó. Só vou fazer o espiral caso apareça algum pedacinho. Tá bom? Ó. Quando o chantilly tá bem estabilizado, tranquilo que ele fica. Tá vendo? Sem furinho. Pronto. Agora a gente vai dar o aspecto de madeira nele. Tem algumas coisas que eu vou fazer aqui. Vou pegar o meu pincel. Eu gosto de usar o pincel de silicone, ó. As cerdinhas são bem durinhas, mas são de silicone. E aí eu venho. Vou começar aqui atrás. Debaixo, o pincelzinho mais em pezinho. Puxa até lá em cima. Deixa um paninho perto de você, limpinho. Ó. Conforme você vai passando, vai limpando. Tá? Ó. Passa, limpa. Passa. Dá uma limpada. Passa de novo. Limpa. Às vezes, dá pra tentar passar umas duas vezes que ainda fica bonito. Tá? Só que se o pincel tiver muito sujo, ele pode fazer o desenho que a gente gosta que fique. Ó. Vai passando, limpando. Deixa eu ver se dá pra vocês enxergarem, ó. Tá vendo? Vai ficando umas ranhurinhas. É a mesma técnica que eu uso pra fazer o tronquinho, tá bom? Eu faço assim também. Dessa mesma maneira. Vou passando em tudo e limpando. Passa e limpa. Passa e limpa. Enquanto eu tô fazendo aqui, pra quem não segue o Santa Gourmet, começa a seguir, tá bom? Acho que a Maria Eduarda deixou aí pra vocês. Santa Gourmet Underline Doces. Eu gosto de gravar bastante vídeo pra ensinar vocês, né? Dar dicas. Tô sempre postando alguns vídeos. E pra quem quer fazer um curso presencial completo, eu também tenho. É só chamar lá no link da Bill. Tá bom? Ó. Então, eu fiz isso toda a volta. Certo? Agora, eu vou dar uns cortes nele. Pra dar aquele efeito, como se fosse aquele vaso, todo emendado de madeira. Tá bom? Eu gosto de fazer assim, ó. De frente. Sempre olhando o que você tá fazendo, pra ficar mais retinho possível. Venho. E corto. Subo até cima, ó. Tá vendo? Esses cortes vão ser a nossa guia na hora de pintar. É bem nesses cortes que a gente vai precisar pintar mais fortinho. Tá bom? Vai cortando. Eu fiz dois pra um lado. Vou fazer dois pra esse. Esse porque se der uma emenda diferente, a emenda fica atrás, tá bom? Pode ser também com palito de churrasco. Eu gosto de fazer com a espátula, porque ela é bem fininha. Ela só corta mesmo. Ela não arranca muito chantilly, tá? Aí vai colocando. A Renata colocou aí o chantilly é maravilhoso. É mesmo. Ele é maravilhoso. Eu uso da marca Norcal, tá? Nada de Norcal mais, Norcal isso, Norcal aquilo. Eu uso o Norcal normal. O rosinha mesmo. E um dos segredinhos é deixar esses 30 minutinhos no freezer antes de você bater. O vaso está pronto para receber a tinta. O que eu vou fazer antes? Eu tenho duas opções aqui, tá? A minha cakebird, quando eu vou pintar de cores mais escuras, eu tenho mais dificuldade de limpar. O que eu posso fazer? Eu posso usar o desmoldante. Pôr um pouco de desmoldante aqui. Ou colocar o chantilly. O próprio chantilly. Eu olhei um pouquinho aqui, ó, no chantilly. Mas não é uma camada de chantilly, tá, gente? Eu tô só sujando. Porque a gordura do chantilly vai criar uma camadinha, uma película protetora. Tá bom? Aqui, ó. Cria essa camadinha protetora. Que vai me ajudar depois pra limpar. Certo? Pronto. Tá preparado pra receber a tintinha. Vamos lá. Retomando, pra quem não tava no comecinho. Então, eu vou usar três cores, ó, pra pintar. Marrom. O marsala. E o dourado. Todos eles são pó para decoração. Pó para decoração, a gente não mistura no chantilly. Isso é muito importante vocês saberem da diferença de um pó que é corante do que é um pó para decoração. Tudo que tiver escrito pó para decoração, ele precisa de uma solução alcoólica pra poder diluir. Que é o que a gente vai fazer aqui. Tá bom? Ó, então eu tenho a solução. Eu deixo sempre uma bombinha pra usar cores fortes. Aqui eu já tinha, tá? O marrom feito. Então, eu vou continuar nesse potinho mesmo. O que que eu faço, ó? Eu vou pegar a pontinha do marrom. Vocês vão ver que ele tem um leve brilho. Mas eu ainda quero deixar ele mais brilhoso. Tá? Eu pego duas pontinhas de marrom. Que é a minha base. Eu quero um vaso marrom. Mas eu quero um marrom mais fechadinho. Então, eu vou colocar um pouco do marsala. Tá? O marsala também é cintilante. Ele também vai dar um pouco de brilho. É só um pouquinho do marsala, ó. Tá vendo? Poderia ser o vermelho rubi também. Tá? Ó, e um tiquinho do dourado antigo. Que também poderia ser o cobre. Poderia ser o rosê. E o dourado rosê, né? E o dourado normal, ó. Só uma pontinha do dourado. Tá? Ó. Pode perguntar. A Silvia Cristina perguntou o que você usa pra estabilizar o chantilly. E agora? Eu uso duas coisas. Vou falar os ingredientes e as quantidades. E aí as quantidades você vai saber no meu curso. Vamos fazer assim? Eu uso dois ingredientes. Que é o glacê real e o leite em pó. Tá bom? Mas aí você precisa saber a dosagem, como bater, as velocidades. E aí você vem ser minha aluna pra eu te contar todos os meus segredinhos. Tá bom? A Liliane falou que o chantillinho dela amolece. O que acontece? Talvez seja a marca do chantilly. Isso também interfere bastante, tá? Eu uso só o norcal. E o meu norcal, a minha receita já aconteceu de eu congelar, né? Deixar no freezer. No dia seguinte eu vou precisar dele. Eu tiro ele do freezer, ponho na geladeira. Ele vai ficar exatamente como eu tirei daqui no comecinho. Eu tiro e ele tá durinho igual. Se eu faço hidrato ele igual, fica perfeito. Então pode ser também a marca. Não sei se você usa o norcal, mas o norcal nunca me deu problema. Nem quando tá assim aquele calor muito forte, ele nunca me deu problema. Tá bom? Ó, eu vou colocar aqui o nosso álcool de cereal, a nossa solução alcoólica. Tá? Ó. Eu gosto de ir mexendo assim. Deixa eu pegar um palitinho aqui. Pra me ajudar a mexer. Porque às vezes fica um pouquinho no fundo. Aonde eu vou testar pra ver se essa cor ficou exatamente como eu queria. Jamais no meu bolo, tá? E se não tiver outro jeito, faz no bolo atrás. Mas eu gosto de fazer mesmo é nas minhas panelinhas. Eu sempre deixo a panelinha aqui do meu lado pra eu poder fazer tudo quanto é teste na minha panelinha. Vou deixar aqui e vou fazer na panelinha pra mostrar pra vocês a cor que ficou. Cuidado. Cuidado. Deixa eu limpar a minha mão pra mostrar. Cuidado na hora de tampar a bombinha. Eu gosto de tampar ela segurando aqui, ó. Tá? Porque as bombinhas, o encaixe delas, só pela misericórdia. A minha travou aqui. Pronto. Chacoalhei um pouquinho, mas vou colocar pra ver se tá a cor. Se tá exatamente a cor que eu queria. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu queria esse marrom mesmo. Tá? Aí eu vou começar a pintura. Na hora de pintar, o que eu preciso lembrar? A madeira tem cor chapada. Tudo da mesma cor. Ela tem as nuances da madeira. E é isso que eu vou dar aqui pro meu bolo. Antes disso, eu aviso até as alunas. Você sempre pinta a parte de cima do bolo. Porque quando você vira pra pintar a parte de cima no final da pintura, já não tem tanto líquido. E isso vai acabar manchando o meu bolo. Tá? Então, eu vou pintar a primeira parte de cima. Toda a volta da parte de cima. No meio, eu não tô nem me importando muito, porque vai... O chocolate. Tá bom? Pintei toda a parte de cima. Beleza. O que que eu vou fazer? Não tem a risquinha? Eu vou pintar bem pertinho da risquinha. Forte. Ó. Então, a minha risquinha, pintei forte. Vou pra próxima risquinha. Bem fortinho também. Certo? Nessa bombinha tem duas colherzinhas do marrom da FAB. Aqui, ó. Esse marrom. Duas colherzinhas desse. E só a pontinha do dourado antigo. E do marsala. Ai, Flávia, eu não acho marsala aqui na minha cidade. Pode ser o vermelho rubi, que também fica bonito. Tá bom? Ó. Vou pra próxima. Só na risquinha. Vou pro próximo. Na risquinha. Próximo. Risquinha. Em todos, eu estou colocando só na parte da risca, tá? Ó. Essa parte pode ser até pertinho. Não tem problema. Minha bombinha tá desencaixando. Ah, e eu falei das cores, não falei da solução alcoólica. Tem a solução alcoólica da FAB aqui também, tá? Eu não pergunto se é tudo de pó. Hã? São todos em pó, tá? Como a FAB, ela tem assim, todas as cores que você imaginar. Todas. Verde folha, verde menta, vermelho rubi. Todas. Você não precisa colocar, recorrer ao corante em gel. Porque o corante em gel, quando você coloca ele junto com o álcool de cereal, pode acontecer de formar gruminhos. Então, eu só uso os em pó, tá? A parte da madeira mais escura, eu já fiz. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ficar um pouco mais longe, só pra fazer umas manchinhas na parte que tá mais clarinha. Porque eu quero que apareça essa parte mais clarinha mesmo, tá? O objetivo é que apareça essa parte mais clarinha. Então, eu só tô meio que unindo. Tá? E deixando a parte clarinha murchadinha mesmo. Ó, eu vou tentar pôr mais pertinho e levantar pra vocês observarem. Ó, tá vendo? Bom, a parte da pintura tá finalizada. O que que eu vou fazer agora? Limpar bem a Cakebird, porque agora a gente vai fazer três cintinhas com o bico de confeitar. Tá? Então, eu limpo bem a Cakebird. Como eu tinha já deixado aqui embaixo pintadinho, fica mais fácil. Tá bom? Ó, deixa eu só mostrar pra vocês isso aqui, ó. Eu tenho que deixar o mais fininho possível na hora de limpar. Tá vendo? Senão eu acabo machucando, né? O bolo. Tudo bem que nesse aqui a gente vai fazer uma parte embaixo que não vai aparecer caso eu encoste no bolo. Mas se é um bolo vermelho, que a parte de baixo vai aparecer, se você encostar, você vai ter que pintar tudo de novo. Tá bom? Esse paninho tá só úmido com água, não tem nada nele. Eu só vou recorrer ao álcool de cereal caso fique manchado. Mas nesse caso não vai ficar que a gente passou uma camadinha de chantilly embaixo. Tá? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Então, vamos recapitular as cores pra quem chegou um pouquinho mais tarde. No chantilly, eu coloquei o amarelo gema em maior quantidade, tá? E por cima eu coloquei o marrom. E aí, graças a cor, meio musculada, meio bege, né? Não mais claro. Deixa eu pegar o bolo preto. Um marromzinho mais clarinho. E espatulei meu bolo com a minha espátula cortinha, tá? Eu acho que eu vou precisar recorrer ao... Só porque eu falei, né? Eu não precisava do álcool. Acho que eu vou precisar aqui na beiradinha. Ó, vou molhar um pouquinho com o álcool, que ele vai ajudar também a limpar, tá? Aí, ó. Já melhora na hora de limpar aqui, ó. Porque o marrom, ele pega mesmo. Ele empregna. Onde eu não pus muito chantilly, ele vai ficar mais escurinho. Se fosse preto, então, era melhor mesmo colocar o desmoldante. Porque o desmoldante não deixa pegar de jeito nenhum. Deixa eu limpar a tábua também. Pronto. Às vezes, você decora um bolo em cinco minutos. Mas demora meia hora pra limpar a tábua. É isso que acontece mesmo. E, às vezes, o cliente nem entende, né? Que você acaba cobrando mais caro num bolo escuro. Que é porque ele dá mais trabalho. Não é só porque gasta mais ou menos. É pelo trabalho que o bolo vai dar. Pronto. É importante que vocês deixem sempre a cake bird bem limpinha. Porque, às vezes, o bolo tá tão lindo. Tão bem decorado. E aí, a pessoa não teve tanta paciência pra limpar a cake bird. E, quando tira aquela foto, é aquela primeira coisa que fica gritando ali, né? A cake bird surge. Tá? Ó. Bem limpinho. O que eu vou fazer agora? Eu tenho já um chantilly tingido de preto na geladeira. Aí, pra quem perguntou aí, né? Que fica mole. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu tenho ele já em preto aqui, ó. Tá vendo? Ele tá bem durinho. Ele já foi hidratado, já foi colorido. Ficou ali, ó. Eu usei ele ontem, ontem de ontem. Alguma coisa assim. Como é um bolo fake, não tem problema. Tá? Ó. Ele tá bem durinho. Vou pôr aqui, ó, pra vocês verem. Que cor que eu coloquei aqui? O preto, super preto, da Fábio. O preto já fica bem preto. Imagina o super preto. Um pouquinho que você coloca, já fica bem fortinho, ó. Eu coloquei de volta aqui, que eu vou pôr em outro saquinho pra vocês verem. Eu sempre bato de novo. Mesmo que ele ficou no saquinho. Se for usar o mesmo bico, eu bato de novo, tá? Ó. Ele tá perfeito pra usar, fazer trabalho de bico. E tá com um brilho maravilhoso. Vou colocar aqui, ó, no meu saquinho de confeitar. O bico que eu vou usar, ó, minha mão já tá toda preta. É o serra 48, ó. Que eu não enxergo, tá? Dos dois lados, ele é uma serrinha dos dois lados. Tem alguns bicos desse, que um lado é lisinho, e outro lado é serra. A dimensão, eu gosto de fazer com esse filhinho, porque vai deixar mais delicadinho o vaso, tá? Quando eu faço o barril de chope, eu faço com o mais grossinho. Mas o vaso, eu gosto de fazer com o fininho, tá bom? Ah, Marinho, o meu fica amargo de todas as cores do filha. Não, não fica. Pode ter certeza que não fica amarrado, tá? Uma dica também pra vocês, assim, que eu tô fazendo um detalhe, né, com o preto. Se eu fosse fazer um bolo todo preto, eu não ia fazer no chantilly todo preto, né? Não é nem pela questão de amargar ou não. É porque durante a festa, as pessoas vão ficar com o dente preto, com o rosto preto. A pessoa que estiver cortando o bolo vai ficar com a mão preta. O que que eu indico? O corando, o pozinho, né, pra decoração preto da Fábio, ele fica lindo. O bolo todo pintado de preto fica perfeito. Fora que ele tem brilho, né? Ele já é cintilante. Então, você já economiza aí na hora de colocar um glitter. Entendeu? Ó. Então, eu coloquei o bico serra. É importante que sua mão esteja bem presinha no saco de confeitar. Chegou na pontinha. A posição pra fazer esse trabalho é deitadinho. O primeiro é mais fácil, porque você tem um apoio. Então, você vai tá apoiada. E encosta e só gira e aperta. Os outros dois, você vai ter que segurar sua mão bem firme, tá? Não pode ficar balançando. Porque aí, atrapalha na hora de apertar aqui. Ó. Então, eu vou grudar, apertar e girar. Se por um acaso, eu perceber que eu vou precisar parar. Pra fazer alguma emenda, o que que eu vou fazer? Eu visualizo e tento parar exatamente aonde tem esse cortinho. Porque eu vou pôr uma pérola. E aí, isso vai desaparecer a minha emenda. Tá bom? Ó. Apertou e girou. Direto. Sem parar. Minhas alunas falam que nesse momento elas nem respiram. A Lena Ferreira falou. O que você usou no preto? Só o super preto. Ó. Só o corante super preto. Ele pigmenta muito. Sister, eu estabilizo ele. Tá bom? Mas eu uso o norcal. Mas eu usei muito tempo ele sem estabilizar ele. Também é o meu problema. Ó. Fixo. Aí, esse momento o braço vai ter que ficar parado. Parou. E girou. Não mexe. Não respira. Não deveria estar falando. Mas eu estou. Ó. Certo? E o último. Lá em cima. É o finalzinho dele. Aqui. Segura. Vou tomar mais um saquinho. Tá bem firminho. Dá pra dar a volta toda. E segura. E vai. Outra coisa importante. É na hora de colocar o chantilly do meu saquinho. Não deixar. Porque se você deixar. Você está apertando. Explode. E aí faz aquele buraco. E às vezes é sempre na frente. Não é que acontece isso. Então aqui ó. Praticamente finalizado. Fala. O bico é o serra. Eu falei no começo. Acho que é cinquenta e... Vamos ver quem me ajuda aí. Que ela votou. Qual é? Quarenta e oito. O serra quarenta e oito. O serra quarenta e oito. O serra quarenta e oito. Tá bom? Vamos lá. Agora. Eu vou finalizar. Com. Um sofritinho de açúcar. Douradinho. Pra ficar mais bonitinho. Esses. Como se fossem os pregos. Tá? Eu vou colocar aqui virando pra mim. Que é mais fácil. Já já eu viro pra vocês observarem. Tá? Ô Duda. Pega a pinça do papo pra mim. Porque essa daqui tá ruim. Não tô gostando dessa não. Oi? Pega a outra pinça ali pra mamãe. A do papo. Que essa aqui não tá rolando. Ó. São confeitinhos de açúcar. Já douradinho. Tá? Que aí fica aparecendo. Os pregos. E faz toda a diferença. Colocar eles. Toda, toda, toda a diferença. Vou pôr só mais um. Pra mostrar pra vocês. Como tá ficando. Ó. Não achei. Tá dando certo com essa aqui. Tô conseguindo pôr. É porque a minha pinça mesmo. Tá lá no ateliê lá em cima. Por isso que eu não tô conseguindo. Nem a pretinha, você achou? Não tem uma. Caixinha azul? Sumiu? Uhum. Cato com a mesma. Tá dando certo. Eu só vou pôr na frente. Pra também não ficar tomando muito tempo deles. Né? Ó. Olha a diferença que dá. Né? Dá um acabamento bem legal. Tá bom? Vou colocar só mais aqui nesse ladinho. Porque vai aparecer esse ladinho aqui também. E a gente já vai colocar o chocolate. O que eu vou colocar em cima, eu usei chocolate, é... O fracionado, tá? A cobertura. Não usei o nobre. Porque na hora de ralar em cima, não precisa ser o nobre. É a mais fácil de ralar a cobertura. Que também poderia ser bolacha. Negresco. Né? Se você quiser fazer com a negresco. É... Que é bem escurinha. Dá pra tricotar ela também. Eu gosto que o efeito chocolate é mais bonito. Ó. Então tá finalizada essa parte. Tá? Esses confeitinhos de açúcar. Eu gosto de usar o da Jade com confeitos. Porque o brilho dele é bem bonito. Tá? Ele não derrete com facilidade. Aqui, ó. É o chocolate que eu falei pra vocês. Tá? Então eu ralei ele no ralador um pouco mais grossinho. Aí eu coloco nessa parte de cima. Que dá um efeito de terra. Tá bom? Ó. Vem colocando. Não precisa ir até a beiradinha. Porque eu já pintei de marronzinho a beiradinha. Pronto. Já finalizamos. Agora, se eu fosse fazer... Se o bolo fosse verdadeiro. Tá? Eu tô usando aqui flores artificiais. Eu teria que ou revestir esse meu cabinho com plástico filme ou com o papel alumínio ou higienizar muito bem ele. Tá bom? Aqui eu não fiz esse processo porque é um bolo fake. Então eu comprei, ó. Flores artificial. Essa daqui é um tipo de orquídea. Tá bom? Desmontei ela porque ela vem num cabo muito grande. Pra que ficasse mais bonitinho. Tá bom? Eu já deixei pré-furadinho aqui o meio. Pra ficar mais fácil pra eu colocar. Por ser um bolo fake, tá? Se fosse verdadeiro, você não ia precisar ter todo esse trabalho de furar e de procurar. Porque na hora de entrar o... As flores, ia ficar mais fácil. Tô pondo... Deixa eu pôr de ladinho aqui pra vocês. Esse lado não dá pra ver. Hã? Esse lado não dá pra ver. Não, né? Tô pondo a folhinha. A primeira que eu fiz não veio as folhinhas. E essa folhinha deu toda a diferença. Só toma cuidado na hora de colocar pra você não bater o braço no bolo. Tá? E aqui tem um mimo que eu faço pra Fábio. Que foi a Cardoso que fez pra mim. Tá bom? Ó. Agora eu vou pôr ele mais no meinho. Vou pôr um pouco mais longe pra poder ver melhor a flor. Tá? É uma ideia bem legal até pra presentear, né? Dá pra pôr qualquer tipo de flor. Você poderia... Quem trabalha com pasta americana ou com outro tipo, né? De trabalho. Dá pra fazer com flor verdadeira. Aí vocês podem usar a imaginação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós preparamos com muito carinho nessa live. E agora eu vou ficar bem quietinha. Porque eu quero repostar todos os prints de vocês. Tá bom? Vou ficar bem quietinha. Bem baradinha. Vou arrumar uma janinha pra ficar bonita. Vocês façam o print. É que a minha faxinha é tão horrível. Ah, meu Deus. Eu vou ficar bonita essa foto. Pronto. Vamos lá. Deu tempo de printar? O que falaram. Vamos ver o que falaram. Pronto. Esse bolo aí. Que a gente queria devolver de novo porque tá perfeito. Só que aí essa não cola, hein? Ele vai ter que cortar porque por dentro, pra quem fez meu curso e vai fazer, que eu espero que algum de vocês me procurem depois dessa live, vê que por dentro também ele fica perfeito. Tá bom? Um bolo não pode ser só perfeito por fora. Ele tem que ter uma harmonia por dentro, né? As camadas de bolo tem que ter o mesmo tamanho, o recheio. Então, tudo isso vocês aprendem no meu curso. E muito obrigada por tudo que vocês estão escrevendo, que eu tô vendo um monte de coisa aí. Ah, nos prints, marca o arroba Santa Gourmet Underline Doces. Vou falar de novo. Arroba Santa Gourmet Underline Doces. Tem uma foto minha que eu tô com uma domã verdinha. Acabei de ver. Tá bom? A Maria Eduarda falou que acabou de colocar. Isso mesmo, Renata. É seu desafio. E as minhas alunas que estão presentes na live estão desafiadas a fazer e colocar lá. Me marcar e colocar. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Estou muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigada mesmo. Um beijo. 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 Obrigado.